Olá, eu sou Marisa Miranda e estou aqui para te convidar para o próximo café da manhã de negócios. Vai ser no dia 16 de março e eu estarei aí para te ensinar 3 passos para você alcançar metas realmente ousadas nos próximos 12 meses. Metas tão ousadas que vão mudar a sua vida de patamar, que vão mudar a vida da sua empresa e quem sabe pode até mudar a vida da sociedade que te rodeia nos próximos 12 meses. 3 passos. Eu espero você. Até lá.